Na festa do fim de semana, só um relemão Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só um relemão Ela chega e desencana com o passo bençol Morta! 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 Tu, 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 tu Na festa do fim de semana, só um relemão Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só um relemão Ela chega e desencana com o passo bençol Morta! 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 Tu, 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 tu Morta! Morta! Mاضique Música Música Música